Olá, tudo bem? Sou o professor Everton e hoje nós vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos continuar abordando a temática de radioatividade. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as emissões radioativas. Lembram? Alfa, beta, gama, as suas cargas, poder de penetração, velocidade, como que faz essa aplicabilidade dentro de uma questão. E hoje nós vamos continuar abordando ainda a temática de radioatividade, porém agora com outro viés. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre tempo de meia-vida, que é decaimento radioativo, fissão e fusão nuclear. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear. Daí pessoal, é muito tranquilo. O tempo de meia-vida se dá por causa do carbono-14. Então todos os organismos vivos estão recebendo carbono-14 da atmosfera. Quando esse organismo morre, ele deixa de receber esse carbono-14 e começa a expelir, começa a emitir esse carbono-14. Daí, pela quantidade de carbono-14 que é encontrado no organismo desse ser que era vivo ou que era orgânico, consegue-se então fazer uma datação radioativa. É dessa maneira que, por exemplo, a gente consegue datar a idade de uma múmia, a idade de um fóssil, porque o carbono-14 tem um tempo aproximado de 5.700 anos. Ou seja, para que esse carbono se decomponha, ele se quebre a sua metade, é necessário ter se passado, então, 5.700 anos. Decaimento radioativo, junto com a energia nuclear, fissão e fusão, são as questões que mais aparecem nas provas do Enem. São as questões mais cobradas. Mas é muito simples e nós vamos ver nessa aula de hoje. Acompanha comigo aí na tela, olha só. Bom, como eu já falei, o decaimento radioativo, ele é um decaimento, ele é uma quebra. Então, é muito comum nós cometermos pequenos equívocos em querer dividir esse decaimento. E não é dividir, tá, pessoal? É uma decomposição, é uma quebra, é uma degradação. Então, perceba ali, eu tenho uma massa inicial que é de zero, essa massa inicial, ela se quebra a primeira vez, então vai ser ali 1 sobre 2, depois 1 sobre 4, depois 1 sobre 8, depois 1 sobre 16, 1 sobre 32, até o infinito. Por quê? Se nós pensarmos, eu não tenho um infinito, não há uma divisão, ou não há metade, por exemplo, de 1. Quanto que é a metade de 1? Ah, a metade de 1 é 0,5. Quanto que é a metade de 0,01? Ah, é 0,005. Então, esse decaimento radioativo, ele sempre vai acontecer, tá? Então, olha só, pra se ter um decaimento radioativo, é necessário que o gráfico, ele sempre seja uma exponencial. Por que sempre ser uma exponencial? Porque à medida em que eu aumento o tempo de vida, há uma diminuição na massa. Ou seja, compostos com mais dias, com mais anos, com mais tempo, terão massas menores. Olha só, quando eu tinha ali na tela 100% de carbono 14, 100% do material radioativo, eu tinha uma idade 0. Quando quebrou a primeira metade, foi pra 50, essa idade, ela foi pra 8. Quando foi pra 25, essa idade foi pra 16. Quando foi pra 12,5, essa idade foi pra 24. Então, eu posso dizer que o tempo de meia-vida, ele é 8. Toda vez que acontece essa quebra, toda vez que acontece esse decaimento, tá indo de 8 em 8. Olha pro urânio. O urânio ali, ó, é aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, pra ele se decompor a sua metade, pra ele poder quebrar a sua metade, tem que ter passado aí 4,5 bilhões de anos. Então, o tempo de meia-vida, ele é extremamente importante, extremamente necessário, principalmente para se fazer datações. A partir dessa quantidade de carbono 14, nós conseguimos datar com clareza e firmeza a idade de um fóssil ou de algum objeto encontrado na nossa antiguidade. Tudo bem? Acompanha comigo aí na tela. Olha só. Esse carbono 14, ele vai ter aí, né, um aproximadamente 5.700 anos, é aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, e é sempre uma degradação, tá? Eu não posso esquecer que é sempre uma quebra. Então, se eu tenho 100, a primeira metade é 50, depois 25, depois 12,5, depois 6 e 25, e assim sucessivamente. Não é dividir, tá, gente? Você precisa fazer as decomposições sucessivas. Tudo bem? Então, vamos seguir. Na próxima tela, nós vamos falar um pouquinho sobre fissão e fusão nuclear. Nesse exemplo, o que nós temos? Nós falamos de carbono 14, que é uma datação radioativa, e agora nós vamos falar de dois tipos de reações. Uma reação de fissão nuclear e uma reação de fusão nuclear. Bom, a fissão nuclear, como que ela funciona? Olha só. Perceba aí na tela. Nós vamos ter ali um átomo grande. Esse átomo grande, ele vai ser atacado por um neutro. Esse neutro, ele vai quebrar este átomo grande, transformando esse átomo em átomos menores e liberando energia. Depois que isso acontecer, essa reação, ela retorna e começa a acontecer de maneira em cadeia. Então, para determinar a fissão, é tranquilo. O que é que é fissão? É sempre a quebra, tá? Fissão é rachadura. Fissão é decomposição. Sempre um átomo grande, ele vai se decompor em átomos menores. Isso vai liberar nêutrons que vão atacar outros átomos, decompondo esses outros átomos, transformando eles em átomos menores e assim sucessivamente, fazendo então uma reação em cadeia. Tudo bem? A fissão nuclear, ela é usada, por exemplo, nas bombas atômicas. Então, uma bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear, tá? Há uma quebra de um átomo. Normalmente, esse átomo, ele é urânio, que se transforma em bário. Então, um átomo grande se convertendo em átomos menores, nós temos aí a fissão nuclear. Tudo bem? Já a fusão nuclear, ela é o inverso. Se na fissão eu tenho a quebra de um átomo grande se decompondo em átomos menores, na fusão nuclear eu tenho átomos menores se formando, se unindo e formando átomos maiores. Quem não lembra da fusão mais famosa da televisão brasileira, Dragon Ball Z, quem acompanha, ou quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. Então, quando eu falo de fusão nuclear, eu tenho lá o Gauten e o Tranks. Quando eles fazem uma fusão, eles se formam no Gauten, alguém mais famoso, alguém mais poderoso. E isso é simplesmente fusão nuclear. Então, quando eu pego um átomo maior, quebro este átomo em átomos menores, fissão nuclear. Quando eu pego átomos menores junto a esses átomos, esses átomos se unem e formam átomos maiores, fusão nuclear. A fusão nuclear mais famosa que a gente tem são entre os átomos de hidrogênio que acabam tendo características do átomo de hélio. Então, veja bem, o hidrogênio tem seus isótopos radioativos, o deutério e o trítio. Esses isótopos, quando eles se unem, eles formam, então, um átomo maior, que é o átomo de hélio. A fusão nuclear, vocês estão acompanhando nas outras aulas de biologia, de geografia, sobre origem de universo. Então, a fusão nuclear é as reações que acontecem no nosso Sol, por exemplo. Então, o nosso Sol emite muita energia devido às reações de fusão nuclear que acontecem lá. Então, essa fusão nuclear é muito mais enérgica do que a fissão nuclear. Por exemplo, nós podemos ter bombas atômicas sendo feitas de fusão nuclear, que são as famosas bombas de hidrogênio. Porém, pessoal, essas bombas atômicas não têm controle. Nós não sabemos a quantidade de newtons de energia que elas podem liberar. Já as bombas de fissão nuclear, que são os casos das bombas atômicas, como, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, que já foi uma bomba nuclear, aquela bomba foi constituída por uma bomba de fissão nuclear. Então, tinha um átomo grande, houve uma decomposição, essa decomposição libera uma quantidade de energia e, claro, deixando um vestígio super perigoso, que é toda a radiação que fica no meio ambiente devido à explosão. Já a fusão nuclear, normalmente, ela é uma bomba de hidrogênio, uma bomba com um alto poder de destruição. Se, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki tivessem sido uma bomba de fusão nuclear, o Japão inteiro teria desaparecido da face da Terra, não somente aquelas duas cidades. Então, é muito perigoso. Hoje, com o fim da União Soviética, ainda se discute um pouquinho sobre as bombas de fusão nuclear em relação a Rússia, França, Estados Unidos, esses países desenvolvidos que têm acesso a essa tecnologia. Claro que a gente também não pode deixar de citar a Coreia do Norte, que já fez enormes ameaças em relação a esse tipo de bomba, que é a bomba de fusão nuclear, mas essa conversa vocês precisam ter em geopolítica, fica lá para a história, mas o que a gente precisa entender aqui é que uma bomba de fissão nuclear, ela é menos perigosa, entre aspas, falar isso, ela é menos perigosa porque já causa um efeito drástico do que uma bomba de fusão nuclear. Então, recapitulando, né? A fissão nuclear quebra o átomo e a fusão nuclear junta o átomo. Para isso ficar muito tranquilo, é só você lembrar, um átomo grande se transformando em átomos menores, fissão quebra. Dois átomos menores se transformando em átomos maiores, fusão, junção. Quem tem mais energia? Fusão. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos seguir. Olha só aí na tela agora, nós vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear. Energia, pessoal, é uma matriz do Enem, tá lá, né? Matriz curricular, vai cair uma questão de energia, seja na prova de química, de física, de geografia, mas vai cair, ou biologia, né? Mas vai cair uma questão de energia. É fato, isso é matriz curricular. E uma das fontes de energia é a energia nuclear. Olha só como que funciona a energia nuclear. Você tá vendo aí na sua tela um reator, esse reator, ele contém urânio, é aquele cilindro amarelo, tá vendo? Onde tem umas artes vermelhas, acompanha aí na tela. Então nesse reator acontecem as reações de fissão nuclear, é importante lembrar isso, tá? Qual é a quantidade ou tipo de radiação que acontece em uma usina nuclear? Fissão nuclear, não é fusão, tá? É fissão. Essa fissão libera uma grande quantidade de calor. Esse calor, ele é canalizado e ele vai aquecer a água. Ao aquecer a água, como é uma quantidade muito grande, cerca de 300 a 500 graus, essa água rapidamente evapora, gerando vapores. Esse vapor, então, ele é canalizado a uma turbina, então ele vai fazer com que essa turbina se movimente, e aí eu vou ter a transformação, então, de uma energia cinética em energia elétrica. E aí nós temos um erro muito comum, que é o seguinte, quem é que é o responsável pela produção de energia elétrica em uma usina nuclear? Ah, é a radiação, não é a radiação, tá? Responsável pela produção de energia elétrica são as hélices, são as turbinas que vão se movimentar devido aos vapores de água. Então, para que serve a radiação em uma usina nuclear? Somente para gerar calor, somente para fazer com que a água evapore com mais facilidade e faça esse processo ser mais rápido. Ah, professor, mas é muito perigoso ter uma usina nuclear? De fato, mas elas são extremamente seguras. Elas são projetadas para segurarem desastres aéreos, terremotos, bombardeios, mas se tiver uma radiação ou algum vazamento, como no caso de Chernobyl, se isola e parte para outra e vai fazer outra usina, tá? Detalhe, né? É uma usina que não agride muito o meio ambiente, porque ela não vai gerar gases, né? Ela não vai gerar vapores ou gases poluentes, mas ela agride o meio ambiente de uma única maneira. Percebam ali que tem um mar, né? Que tem uma represa. Então, para que serve essa represa? Essa represa, ela joga água para dentro do reator, para resfriar o reator, e aquela água que estava extremamente quente no reator, ela retorna para o seu habitat natural. E aí é onde acontece a poluição ambiental. Aí é onde o Enem vai pegar. Então, qual é a única maneira que uma usina nuclear pode agredir o meio ambiente? Aquecendo as águas, provocando esse aquecimento. Por quê? Essa água fria, ela entra, resfria o reator e sai uma água quente. Então, se essa água quente sai, ela vai mudar completamente aquele ecossistema aquático que vivia uma temperatura, por exemplo, de 25, 30 graus. E essa água, agora, ela vem em 60, 70 graus. Isso é o que vai fazer com que uma usina nuclear agride o meio ambiente. Não o vazamento de radiação, não a radiação que vai afetar os animais. Não é nada disso. É somente o aquecimento das águas, tudo bem? Então, cuidado, tá? Usina nuclear, quem produz energia? Os vapores que geram as Ls. Para que serve a radiação? Para gerar calor. E esse calor faz com que a água evapore. E aí, nós temos, então, o movimento das turbinas que convertem essa energia cinética em energia elétrica. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir. Olha essa questãozinha aí, ó. Essa questão, você pode encontrar lá no livro 1, né? Aquele livro da prova Enem, do Farias de Brito. É a questão Enem, da página 166. A questão diz o seguinte, ó. Glicose marcada com nucleídios de carbono 11 é utilizada na medicina para subter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de positrons. A desintegração do carbono 11 gera um positron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. E de acordo com a equação da reação nuclear. Então, tem um carbono 11 se transformando ali em boro, mais um positron. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleídio, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia de 5 meia-vidas é. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleídio restante após a aquisição da imagem é mais próxima a dele. Perceba que é uma questão de tempo de meia-vida, né? Essa questão, ela já me deu ali o tempo de meia-vida de 20,4 minutos, mas ela não quer saber esse tempo de meia-vida. Ela me diz que o tempo de desintegração foram 5 tempos de meia-vida e que a massa do medicamento continha 1 grama. Então, ou seja, eu preciso fazer essa desintegração 5 vezes para saber a quantidade que eu vou ter no final. Então, olha como a resolução, ela é bem tranquila. Primeiramente, eu tenho uma massa inicial que é 1 grama. E aí, a questão me diz que foram 5 meias-vidas. Então, eu preciso quebrar esse 1 5 vezes. A primeira metade de 1, 0,5. A segunda metade, 0,25. A terceira metade, 0,125. A quarta metade, 0,0625. E a quinta metade, 0,03125. Perceba que eu não dividi o número 1 para 5. É muito importante isso, tá, gente? Você não pode dividir. É uma desintegração. Tem que quebrar a substância. Então, eu quebrei o número 1 5 vezes e a massa final foi 0,0325 gramas. Porém, tem um detalhe, a questão está pedindo a massa em miligramas. Então, é só a gente multiplicar por mil. E aí, nós vamos ter 31,25 miligramas ou aproximadamente 31,3 miligramas, sendo o nosso gabarito a letra D. Perceba que a questão fala mais próxima a D. Tudo bem? Tranquilo, né? Uma questão de tempo de meia-vida. Então, lembra, é sempre quebrar a metade. Se a questão pedisse quanto tempo, era só a gente pegar esse 5 e multiplicar ali por 20, né? E aí, eu teria o tempo total de desintegração. Beleza? Vamos lá na próxima questão. A próxima questão também é do livro 1. Essa é a questão 8, a gente consegue encontrar lá na página 169. A questão diz assim, ó. Após o término da Segunda Guerra Mundial, houve o período da Guerra Fria, entre 47 e 89, que foi caracterizada como uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. No meio da corrida pelo arsenal nuclear, teve início a utilização racional de energia nuclear. Isso na década de 50. Com a criação das usinas nucleares, a utilização da energia nuclear para a produção de energia elétrica é positiva no sentido de não poluir a atmosfera, pois não produz poluentes gasosos e também de não consumir combustíveis fósseis. Porém, a construção e manutenção das usinas nucleares são de altos custos e é o problema dos resíduos radioativos, além do perigo de acidentes nucleares. Além do desenvolvimento de armas, os estudos sobre radioatividade levaram-na a outra aplicação citada no texto, que se baseia na... Bom, a nossa questão aí, ela está falando sobre usinas nucleares. Então, sobre usinas nucleares, qual é o princípio da radiação que trabalha com usina nuclear? Isso foi falado na aula. Olha só, a letra A diz o seguinte, fusão nuclear, a letra B, fissão nuclear, letra C, tempo de meia-vida, letra D, decaimento eletrônico e letra E, quebra de ligação química. Nós podemos eliminar, então, decaimento eletrônico, quebra de ligação química, porque eu estou falando de uma usina nuclear. E aí, pessoal, vocês poderiam ficar na dúvida, né? Entre A e entre letra B, fusão e fissão nuclear. Mas nós vimos aqui, durante as aulas, que a usina nuclear, ela funciona por decomposição de um átomo grande em átomos menores. Logo, nós temos aí a fissão nuclear. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir para a próxima questão. A próxima questão é uma questão ENEM. Ela vai dizer o seguinte, ó. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com um leque de reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia por quê? Letra A. A fissão do urânio ocorre em liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Verdade. Há uma grande quantidade de calor, porém, não é o calor que dá continuidade à reação. É um nêutron que é liberado, né? Então, letra B. Fissão do urânio ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo. Também não é liberação de energia. Letra C. Fissão do urânio ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Olha aí, pessoal, o nosso gabarito, né? Então, a fissão nuclear é uma reação em cadeia porque é a liberação de nêutrons. Esses nêutrons atacam outros núcleos, quebrando átomos maiores, transformando em menores e, assim, sucessivamente, criando, então, uma reação em cadeia. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acesse as nossas plataformas. Pode ser www.ce.ac.gov.br ou www.eduq.ce.ac.gov.br. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.